Música Buenas! Está começando o Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. Te aproxega, porque hoje vamos apresentar um episódio especial com músicas inéditas de vários artistas que estiveram aqui no programa durante esta temporada. Teremos as participações de Beto Caetano, Cristian Silva, Joca Martins, Grupo Lacumbre, Luciano Maia, Mano Monteiro, Mauro Moraes, Os Esperandires e Zelito Ramos. E começamos com uma trinca de cantores e compositores, Walter Moraes, Elton Saldanha e Fábio Duzac. Dá licença, companheiro. Dá licença. Dá licença que eu tô chegando cansado. Eu sou mais do que nem pastor. Dá licença, companheiro, que o bagual vai dar um relincho. Mais chucro que doura alçado, mais arisco que capricho. Mais chucro que doura alçado, mais arisco que capricho. Vim do mundo por engano, não sei que jeito maneira. Vim do mundo por engano, não sei que jeito maneira. Criado a lente de égua, que nem burro pra carreira. Criado a lente de égua, que nem burro pra carreira. Criado a lente de égua, que nem burro pra carreira. Faço tempo galdeirando na terra que me pariu Faço tempo galdeirando na terra que me pariu Igual pastor de manada Gaudério e namorador Igual pastor de manada Gaudério e namorador Arrinconado no cambicho Das tchangas de corredor Arrinconado no cambicho Das tchangas de corredor Só não quero ajojamento Gosto de andar sozinho Só não quero ajojamento Gosto de andar sozinho Sem serigote Na minha terra também Começava na boca da noite Meu amigo cachoeira E quando o sol não mostrasse a cara O baile veio Não parava E o gaitelo veio Tocando enterrado na poeira Na neblina galponeira E a indiada encordoado Que nem teta de porca No cabo da dança Mas dançando tão juntinho Quem olhasse de longe Parecia um só Chegava perto Parecia dois peru brigando E a gaita velha continuava chorando É contigo meu cumpadre velho Lentas e lerdas as carretas sonem Nas curvas longe Nas curvas longe e na distância além As léguas largas que as carretas comem Voltam na poeira que da estrada vem Vão lentamente e tristemente embora Quase sumindo na distância além Saudoso delas o silêncio chora Vão carregando o que mais quero ver Saudoso delas o silêncio chora Vão carregando o que mais quero ver Pesadas caras Léguas amargas Distâncias largas Chorando Longe e depois Choram os dois Carretas boas Astros no chão Longe e depois Choram os dois Carretas boas Astros no chão Pra aqueles índios que gostam Do lombo do cavalo Dando o boia pras esporas É a marca que chega, meu amigo Um dia desses lá na estância onde eu habito Tive um atrito com uma tortilha Veio a cá Doce de boca Ligeira Igual uma faca Parece que foi domada Pro índio brigar de faca Se engafiemos lá no cramado da frente Duelo de oinete Só pra ver quem pode mais Mas não proxemo Soltá-la De campo e mato Grudado igual Carrapato Não proxe o tento Pra trás Mas não proxemo Soltá-la De campo e mato Grudado igual Carrapato Não proxe o tento Pra trás Vamos que vamos Vamos, vamos embora Gosto de ver me aquear Pra dar boia Pra desmoras Vamos que vamos Vamos, vamos embora Gosto de ver me aquear Pra dar boia Pra desmoras Juntei nos ferros Só pra ver Bater cancaia Num reporcão Milagraia Saiu sacurindo as garra E o autor Perrando o ganho As piboca E o praura Na boçoroca Tom paltinho Sou por farra Tordilha velha Quando amanhece a luada Faz até água picada Pega o rumo Nas macegas Mas desta feita Num galopão De vencida A tal Tordilha Ferida Seragou Pedindo trégua Mas desta feita Num galopão De vencida A tal Tordilha Atrevida Desparou Pedindo trégua Vamos que vamos 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 embora Gosto de ver me aquear Pra dar boia Pra desmoras Vamos que vamos 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 embora Gosto de ver me aquear Pra dar boia Pra desmoras Vamos que vamos Vamo, vamo simbora Gosto de ver e iaquear Pra dar boia pras esporas Vamo que vamo Vamo, vamo Vamo simbora Gosto de ver e iaquear Pra dar boia pras esporas Vamo simbora Neste bloco mostramos a arte dos cantores e compositores Joca Martins, Luciano Maia e Mauro Moraes Campeira É a trança do meu doze braças que eu mesmo transei Campeira Uma recorrida do fundo de campo num pingo de lei Campeira Campeira É a alma que trago ao desencilar no galpão Campeira Líder É campo Desperta O cantar Do galo Mamba Atracando O carralo Derrete a pepe na mão Campeira Líder É campo O que trago ao desencilar no galpão Campeira Campeira Minha botoneira Minha botoneira Minha botoneira que vai se espichando Minha madrinha o violão Campeira A graça que pinga Do quarto de ovelha no pé do de são Campeira Saudade Saudade Que eu trago Daquela morena Que é flor do vincão Campeira Líder É campo Desperta O cantar Do galo Mamba Atracando O cabalo Derrete a firme na mão Campeira Líder É campo Costume Aqui do meio Vago Campeira É a alma que trago Ao desencilar no galpão Campeira Líder É campo Desperta O cantar Do galo Como atracando O cabalo Derrete a firme na mão Campeira Líder É campo Costume Aqui do meio Vago Campeira É a alma que trago Ao desencilar no galpão A lua cheia vem clarindo a madrugada Largo meus baio na estrada Em direção do recho dela Que lá me espera Que lá me espera a flor mais linda do rincão Debruçando o coração Na soleira da janela Decaixotado Meus baio Tão uma pintura Enquadrado Nas molduras da estrada E do horizonte Eu bem montado Eu bem montado Levo a alma Pra um regalo Que num trote de cavalo O coração já veio ontem Trago de tiro Outro vai Uma saudade Que custou Barbaridade Pra se acostumar Solitar Que volta e meia Apertava contra o peito Querendo encontrar um jeito Pra te fazer uma visita Que volta e meia Apertava contra o peito Querendo encontrar um jeito Pra te fazer uma visita De flor vermelha No cabelo amorenado E o sorriso encabulado Que guardo pra me entregar Me dá um vistaço Que me faz perder o rumo Que nos arreios me aprumo Antes de desenciliar A minha linda me espera De mate pronto E de vereda Já lhe conto Quanta saudade que trago De uma semana Que durou Pra mais De mês E dos planos Que se fez De ser muda Pro meus pago A minha linda Me espera De mate pronto E de vereda Já lhe conto Quanta saudade Que trago De uma semana Que escudo Pra mais de mês E dos planos Que se fez De ser muda Pro meus pago Trago na mala Mais outra flor Pro cabelo Um vestido E uns caramelo Pra doção Que já é doce E se o trabalho Gostoso De anunciar Que avancei Pro teu andar E hoje De tiro Te trouxe Trago na mala Mais outra flor Pro cabelo Um vestido E os caramelo Pra doção Que já é doce E se o trabalho Gostoso De anunciar Que avancei Pro teu andar E hoje De tiro De tiro Te trouxe E hoje De tiro Te trouxe E hoje De tiro Te trouxe De tiro De tiro De tiro De tiro De tiro De tiro Música Quando aperta o mar, te afago a alma É onde o desamparo da saudade, enxuga as vistas É memória o pé do fogo, lendo o pensamento É o amor antes da aurora Que manda o poder É cada vez mais longo caminhar E menos breve E o longe nunca é distância Da boca do breve Vou camperiando com as palavras Fronteira no lago No lombo dos meus próprios tombos e cavalos Do que é feito a fibra da poesia Com a melodia feita, os veios do violão Se a mão que escreve roça a nossa pele E alivia a dor Eu sigo milungueando envelhecido Contigo amada Encontro meus acordes pelo ouvido Na nossa casa Eu sigo milungueando envelhecido Eu sigo milungueando envelhecido É cada vez mais longo caminhar E menos breve E o longe nunca é distância Na boca do breve Vou camperiando com as palavras Fronteira no lago No lombo dos meus próprios tombos e cavalos Do que é feito a fibra da poesia Com a melodia feita, os veios do violão Se a mão que escreve roça a nossa pele E alivia a dor Eu sigo milungueando envelhecido Contigo amada Encontro meus acordes pelo ouvido Da nossa casa Do que é feito a minha vida? Eu sigo milungueando envelhecido Neste bloco Selecionamos alguns trabalhos De música instrumental Que participaram desta temporada Confira o violonista Cristian Silva O grupo La Cumbre E o acordeonista Beto Caetano Do que é feito a minha vida? Eu sigo milungueando envelhecido 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 Vento negro eu sou Quem me ouve vai contar Quero lutas, guerras não Erguer bandeiras sem matar Vento negro é o huracão Abrir o tempo, a trilha ao sol De um vento forte e cerguer Arrastando o que eu ver no chão Vento negro o campo afora Vai correr, quem vai embora Tem que saber Que esfiração Fazem 15 centímetros Ouvi-vos-me Vento negro o campo afora Um aparelho C问题 Quero desenhar Vento negro o campo a circuito Para poder Nos montes, vales que venci No coração da mata virgem Meu canto encerra de seu rio Em todo o meu país Não creio em paz e indivisão De tanto amor que eu espalhei Em cada céu, em cada chão Minha alma lá deixei A vida ao tempo, a trilha ao som E um vento forte, serenera Arrançando o que eu ver no chão Vento negro, o campo afora vai correr Quem vai embora tem que saber Respiração Respiração Quem vai embora tem que saber Respiração Chururururum Churururum Música 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 A gente encerra este programa Com o grupo Os Esperandires O cantor e compositor Zelito Ramos E uma parceria do bandoneonista Mano Monteiro Com o pianista Roberto Pinheiro O galpão é o universo E a cultura é regional Um baita abraço Foi assim Como ver no mar A primeira vez Que meus olhos Se viram no seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era Momentos de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do visgo que me prendeu Dentro do seu olhar Quando eu mergulhei No azul do mar Sabia que era amor Que vinha pra ficar A tortilla A 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu quis, foi me confessar, escravo do seu amor, livre para amar. Quando eu mergulhei no azul do mar, fui dono do mar azul, todo azul do mar. Foi assim como ver o mar, foi a primeira vez que eu vi o mar. E eu quis, foi me confessar, escravo do mar. Não sou mocinho, não sou vilão. Não tenho super poderes, quem dera poder protegê-la. Mas vivo mirando quadrinhos, voando sozinho. Por trás de um grande homem, assim foi uma grande mulher. Quem dera ser o herói que faz ela parecer. A Lois Lane e Mary Jane, mas não sou homem-aranha e nem super-man. Mary Jane, mas não sou o super-homem, nem o Spider-Man. Mas o pior que... Porto não é... Nova York, Porto não é... Não sou mocinho, não sou vilão. Não tenho super poderes, quem dera poder protegê-la. Mas vivo sonhando em quadrinhos, voando sozinho. Por trás de um grande homem, assim foi uma grande mulher. Por trás de um grande homem, assim foi uma grande mulher. Quem dera ser o herói que faz ela parecer. Lois Lane, Mary Jane, mas não sou homem-aranha e nem super-man. Mary Jane, Lois Lane, mas não sou o super-homem, nem o Spider-Man. Mas o pior que... Porto não é... Nova York... Porto não é... Nova York... Porto não é... A glória é o herói... A glória é o herói... A glória é o herói... A glória é o seu mar... A glória é o seu mar... A glória... Ou seja... Ou seja... Amém. 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 Amém.